Bom, nesse vídeo nós estamos aqui para mostrar esse alicate aqui, o cortador de tubos PVC da Voldem Corte de tubos PVC até de 0 a 42, 15, 8 ali né Aqui na parte de trás tem dizendo aqui as especificações ó Corte limpo, rápido, sem rebabe, lâmina de aço, corpinho alumínio, capacidade de 0 a 42 Aí aqui tem as instruções de uso ó Abrir o cabo do cortador até a abertura do local da lâmina Posição em um tubo, o apoio do cortador aperte até o cabo da lâmina encostar no tubo Gire o cortador em torno do tubo e aperte mais um pouco a lâmina a cada volta Atenção, utilizar apenas em tubo PVC Aqui as instruções em outro idioma, agora nós vamos abrir Bom, estamos aqui com o nosso cano, 25mm aí ó, 3,4 né Agora aqui nós ó, nós abro Cabe aquele aqui ó, até onde cai o cano aqui ó, você errei que cabe o cano Aqui eu acho que já cabe, mais um pouquinho Ó Pronto Se ele abrir todo Aqui tá mandando você pressionar aqui ó Tipo Aperta aqui ó Ó, senti o corte Aí gira aqui um pouquinho, aí corta No Já indo Acho que mais ou menos assim né Nem eu sei usar esse direito Tá aí o corte Demorou um pouquinho mas eu consegui O vídeo era esse aí pra mostrar né Com certeza aí tem muito comentário aí dizendo Da força né Que eu usei que foi Pouco, sei lá É isso aí, se gostar se inscreve, deixa o gostei de valor E aí E aí E aí E aí E aí